Cá entre nós, o Campeonato Mineiro está bem velhinho. Afinal, são 106 anos de história, mas tem uma geração que acaba de chegar à maturidade. Em 2021, a competição completa 18 anos de um formato consolidado. São 12 clubes que disputam a primeira fase em turno único e depois vão brigar pela taça nos mata-matas. O módulo 2 também reúne 12 equipes. Já a segunda divisão, que na verdade é a terceira, tem um formato um pouco mais diverso. Com o rebaixamento e o acesso de dois clubes por divisão, o futebol mineiro viu nascer e morrer diferentes clubes por aí. A gente sabe, Minas Gerais é um estado-continente e tem de tudo um pouco. 88 times de 56 cidades disputaram suas divisões ao longo desses 18 anos. Deixemos os grandes da capital de lado. Teve time do interior que chegou ao auge e já desapareceu. Teve também quem se organizou e se consolidou. Outros clubes precisam abrir o olho para não ficar nesse sobe e desce. Também temos caras novas. Será que elas vieram para ficar? Clubes tradicionais perderam espaço e andam perambulando por divisões inferiores. Alguns deles estão até fora de atividade. Outras equipes ainda sonham com estrelato no estado. Estes aqui chegaram a dar o primeiro passo, mas não conseguiram o segundo. Muitos projetos aventureiros mal apareceram e não se sustentaram nem por dois anos. Temos também clubes lá de antigamente que voltaram a suspirar e nada. Temos ainda os recém-nascidos que não sobreviveram por muito tempo. E até clubes que trocaram de cidades e nunca encontraram suas casas. O campeonato mineiro é único, é a paixão do mineiro e mesmo ameaçado pela modernidade, não sai da boca do povo.